E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, eu tô trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez trazendo mais cinco monsters novamente. E galera, dessa vez novidades muito loucas galera, sério muito louca mesmo, pelo menos eu ainda, eu acho que é muito louca. Um inscrito chegou no Discord falando, cara vai ver os novos monstros, monstros épicos no MySingBoss. Eu falei, como assim cara, monstro épico no MySingBoss? Eu falei, só vamos ver, eu vou entrar aqui, eu ainda não vi esses monstros épicos, eu não sei se ele tá me trollando, mas eu acho que não né, Porque eu tô postando vídeo, então eu não tô trollando, mas cara, bora ver aqui como que são esses monstros épicos e como eles funcionam. Eu tô até aqui nesse lixo, porque eu ainda não vi galera, e bora bater uma meta aí de 300 likes nesse vídeo, eu confio em vocês e bora ver esses monstros aí. Esses monstros novos né cara, ó, tá até vermelho aqui o negócio de venda, ah mas daqui eu acho que é de moeda, eu acho, não sei. Bom, vamos ver como que funciona, primeiro bora pra ilha de planta aqui, que talvez seja ali que tenha esses monstros épicos galera. Então bora lá ó, vamos aqui no correio, que aqui provavelmente deve ter alguma notícia de monstro épico e a gente vai ver aqui com vocês ao vivo galera, a reação aqui. Vamos ver o que que tem ó, tá carregando o correio? Carrega, correio tá demorando um pouco pra carregar, o correio abre por favor, correio. Aí, aqui ó, lançou mesmo galera, novos monstros épicos, vamos ver o que que tem aqui. Os épicos são uma forma final do seu monstro favorito, mais raros que os raros, eles tem combinações únicas de criação por ilha, geram ainda mais moedas e não podem criar. Todos esses traços se juntam, calma, aí, perdi. Todos esses traços se juntam para criar as criaturas mais impressionantes e cobiçadas do mundo dos monstros. Bom, bora ver aqui como que funciona, eu não faço a mínima ideia de como que faz esse monstro, eu não sei como que funciona ele ó. Vamos clicar aqui em venda e caraca, que louco, cabeça dura épica e sabugo peludo épico. Meu Deus mano, que macabro, olha esse bicho velho, ele é tudo preto com as mãos aqui tudo, nossa mano, esse bicho dá medo galera. E tem o sabugo peludo aqui, que ele é mais de boa, ele é meio gordinho. E cara, como que faz ele? Ó, pelo que parece, é só colocar o elemento e aí você vai tentando criar até você conseguir. E pelo jeito só parece que tem esses épicos, por enquanto só tem esses épicos. Eu vou tentar criar todos com vocês, se tiver mais épicos, eu vou tentar criar todos com vocês no canal, então fica ligado aí, se inscreve no canal, beleza? Pra ficar ligado, e vamos tentar fazer esses monstros épicos, porque é nesse episódio que eu vou conseguir esses monstros épicos, cara. Pode anotar aí, anota na sua calculadora, mas é isso aí cara. Bora aqui acender as tochas, pra me dar sorte, eu não vou tentar, eu não vou comprar foi o diamante, porque eu acho que não vale a pena né, 250 no cabeçadura, eu acho que não vale a pena, literalmente. Eu tô tentando acender a tocha aqui, mas ó, obrigado, o Bibox parou de atrapalhar. E o que que eu vou fazer galera? O que que eu vou fazer? Vamos tentar criar esses monstros, eu não faço a mínima ideia ainda de como cria, na verdade eu acho que eu tenho um pouco de ideia, é só você tentar ficar criando cabeçadura que uma hora eu acho que dá certo, eu acho, eu espero, eu espero né galera. Vamos ver aqui, vamos ficar repetindo, até uma hora dar certo. Se eu ver que não tá nunca dando certo, deve ser muito difícil de fazer esse monstro galera, mas se eu ver que nunca está dando certo, aí eu já parto pra compra mesmo, que aí vai ser mais difícil né galera. Mas por enquanto vamos ver se a gente consegue apenas criando aqui ele, por enquanto, por enquanto nada, por enquanto sem monstros épicos por enquanto. E cara, eu tô louco pra esses monstros épicos, será que eles dão mais dinheiro, eles não dá pra procriar ele, eu não consigo procriar pelo que eu vi ali na mensagem. Cara, será que eles dão mais recompensa, o que eles dão, eles dão diamante, será cara? Aposta aí nos comentários, vai, fala o que vocês acham que dá nos comentários, se você ainda não sabe o que dá, se você já sabe o que dá e você perdeu a graça. Bom, tô clicando em cria aqui, tá meio complicado galera, fazer o cabeçadura épico galera. Pelo jeito, será que dá pra fazer procriando ele? Eu acho que dá, porque apareceu ali no negócio que dá pra fazer, eu acho que dá sim galera. Eu vou tentar ler de novo a mensagem, só pra ver se dá mesmo, mas eu acho que dá sim galera. Bom, vamos tentar aqui, será que eu tenho que juntar dois raros e aí eu faço um épico? Será que é assim galera? Eu não sei se é assim, mas pode ser galera, tem uma grande probabilidade de ser. Bom, vamos tentar mais duas vezes aqui, e se não der certo, aí a gente já vê o que a gente faz aqui pra conseguir esses monstros. Porque nesse episódio eu consegui esses monstros cara, eu tô louco pra conseguir esses monstros cara, sério, tô muito louco galera, preciso conseguir esses monstros. Tá, não deu de novo, vai, última chance, vamos tentar. Se não der certo, eu vou ler de novo a mensagem, vou ver o que eu faço aqui galera. É, não deu galera. Bom, vamos ler de novo a mensagem, pra ver se na mensagem fala que você consegue procriando. Os épicos são as formas finais dos seus monstros favoritos, mais raros que os raros. Eles tem combinações únicas, ah, eles tem combinações únicas, de criação por ilha. Geram ainda mais moedas e não podem criar. Tá, eles não podem criar, entendi. Todos esses traços se juntam para criar as criaturas mais impressionantes. Cara, eu ainda não consegui entender como que eu faço esse monstro. Tem algo, é, tem tipo, uma procriação única, mas qual que é essa procriação única aqui? Será que é um cabeça dura raro e um cabeça dura normal? Bom, eu tenho um sabugo peludo raro, então se for isso, é só eu juntar os dois sabugo peludo. Então, então a gente vai sair de uma vez por todas, se é isso ou não galera. Bom, deixa eu tirar meu sabugo peludo aqui do hotel, deixa eu ver se ele tá no hotel. Não, ocupantes. Cadê? Deixa eu ver, senão eu vou ter que procurar um. Ah, tá aqui, planta nervosa. Por que que ele tá com o nome de planta nervosa? Eu coloquei em algum período e eu não lembro. Bom, vamos colocar aqui nosso marraca no hotel. Boa, a marraca foi pro hotel. Vamos agora aqui, ocupantes. E vamos clicar na planta nervosa. Beleza, bora colocar ele aqui. E vamos ver se é assim galera. Assim pode até dar certo, eu não sei. É que ele disse que é uma criação única. Então você deve ter que juntar um normal com o raro. Acredito eu, né galera. Pela lógica seria assim. Bom, vamos ver. E aí, acho que não deu não galera. Não deu. Vamos tentar mais vezes. Porque é épico né, deve ser difícil de fazer. Mas eu espero que seja assim galera. Porque se não for assim, eu tô ferrado. Cara, eu não sei como eu vou fazer. E provavelmente eu vou ter que seguir comprando galera. E sei lá, sei lá. Vamos ver aqui. Não consegui de novo galera. Não consegui de novo. Eu posso estar gastando diamante à toa aqui né. E eu acho que se eu pesquisar não vai dar certo. Porque tipo, não deve ter vídeo agora. Porque eu tô gravando tipo, logo quando lançou. Então provavelmente não vai ter vídeo. De pessoas fazendo o monstro. E eu não consegui ainda galera. Tá muito difícil de conseguir esse monstro. Nossa cara, que dificuldade é essa que eu não tô entendendo. Será que essa não é a criação única dele? Pô, mas isso daqui é o que faz sentido né galera. Ou é muito difícil de fazer. Tipo, é 3% de chance sabe. Cara, agora eu não sei quanto por cento de chance é velho. Mas tá complicado galera de fazer, sério. Eu tô tendo um problema gigante pra fazer ele. Olha isso. Provavelmente eu vou ter que comprar galera. Provavelmente. Por favor, não fiquem bravos comigo. Eu quero trazer o conteúdo aqui pro canal. Depois do outro vídeo eu trago pro criando. Quando já sai vídeo de como faz o monstro criando. E pelo jeito galera. Eu não sei se é assim que faz. Eu não sei se é muito, muito difícil de fazer. Mas galera, não tá saindo um monstro aqui galera. Tá difícil. Bom, eu vou tentar minha última chance. Senão eu vou ter que comprar mesmo um monstro. Eu vou ter que partir pra agressão com o monstro. O monstro vai ficar chateado. Mas é. Não galera, não deu certo. Bom, eu vou comprar o monstro mesmo. Então bora lá galera. Eu quero mostrar pra vocês o monstro, tá? Não quero deixar tipo de próximo vídeo. Eu quero trazer nesse vídeo. Então bora lá galera. Sem mais enrolação. Bora comprar eles por 250 diamantes. Aí cara, é muito diamante, sério. Eu vou infartar. Tá, eu não quero que a rastadinha fique aí. Eu vou infartar galera. De tanto de diamante que eu vou gastar nesses. Num cabeça dura. Eu nunca imaginei que eu ia gastar 250 diamantes num cabeça dura galera. Cara, é coisa de outro universo. Bom, será que eles tem som especiais? E por que o cabeça dura é mais caro que o sabão do peludo? Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Abraçou completamente metade do seu anemônio. Seu um peludo épico. Abdico achatamento da pele. Parece o pôr do frio gelado. Tá. É. Não fala nada. Então vamos comprar aqui galera. E vamos ver como que... Ai. Ai, facada no coração galera. Nossa, que facada no coração. Nunca pensei que eu ia pagar 250 pra um cabeça dura. Ele faz o mesmo som? Será galera? Eis a questão. Ele faz o mesmo som ou não? Bom, eu provavelmente vou ter que mutar todos os monstros. Pra saber se ele faz o mesmo som. Então, bora lá. E a hora que eu terminar de mutar todos os monstros. Eu volto. Beleza galera. Tô aqui com o monstro todos mutados. E aparentemente não galera. Aparentemente ele não faz nenhum som diferente. Eu só tô curioso pra saber o... Ele... Será que ele dá dinheiro? Vamos ver aqui nos dados dele. Nas informações. E vamos ver o que ele faz aqui cara. O look ou os gostos dele. É uns presentinhos. O B-Box. Beleza. E... É. É que ele tá no level 1. Vamos alimentar ele. Pra ver como que ele fica galera. Mas eu acho galera que ele parece... Ele dá a mesma quantidade. Só que ele é épico sabe. Tipo, ele só é mais bonito mesmo. Igual o Haro. Só que o Haro normalmente ele dá mais dinheiro né. Vamos ver aqui. Só pra ver. É. Não dá dinheiro galera. Pelo jeito dá quantidade de dinheiro normal de um cabeça dura. Então pelo jeito eu gastei um dinheiro meio à toa aí. Mas é só pra mostrar pra vocês. E pra ter de decoração aqui na ilha. Vou tá comprando também esse sabugo peludo épico. Que é muito bonitinho cara. Ó. Que mano é muito fofo. Esse daqui é legodinho. É bonitinho. Nossa. Eu não tenho número suficiente de camas. Beleza. Deixa eu colocar esse sabugo peludo. Não um hotel. Vamos colocar desloque aqui. E no próximo vídeo eu tento fazer com vocês esses monstros aqui. Sem ser comprando. Eu vou aprender no YouTube como que se faz. Ou me dêem dicas aí nos comentários. Que é melhor né galera. Beleza. Bora roubar ele aqui também. E olha cara que fofo mano. Eu acho que eles tem o mesmo som mesmo. O sabugo peludo também tem o mesmo som. E eu tô clicando errado. Mas é isso. O vídeo galera. Olha só que fofos cara. Eu vou deixar eles aqui decorando velho. Eles são muito bonitos. Nossa cara. Eu achei esses monstros muito bonitos. Esses monstros épicos. Esse cara caprichou mesmo nos monstros. E é isso galera. O vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei aí. Pra tá me ajudando. Beleza. Trazemos daqui. De primeira mão pra vocês cara. Muito rápido mesmo. Cara. Eu já mudo no Discord. Eu já falei. Bora lá gravar pro pessoal. É isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito bom assistir. Valeu. Falou. E tchau.